No Mali, país africano do deserto do Saara, milhares de manifestantes saíram hoje às ruas para pedir eleições. Eles invadiram o Palácio Presidencial e atacaram o presidente interino que foi parar no hospital. O presidente interino, Djokundat Rao Re, que está no cargo há pouco mais de um mês, foi levado inconsciente para um hospital de Bamako. Ele foi atacado e ferido na cabeça dentro do próprio gabinete, depois que rebeldes que marchavam aos milhares pela capital malinesa invadiram o Palácio Presidencial. Os manifestantes acusam Trao Re de planejar a própria permanência no poder, em vez de convocar eleições, como previa o acordo feito entre os partidos políticos e as forças armadas do país. Ele tomou posse depois do golpe militar que derrubou o presidente Amadou Toure em março deste ano. Amadou Toure ficou no poder por 10 anos e agora está exilado no Senegal. No último fim de semana, o presidente interino Djokundat Rao Re, numa reunião com os representantes dos países da Comunidade Econômica da África Ocidental, tentou um novo acordo com o apoio das nações vizinhas. Ele permaneceria pelo menos um ano no poder. Este manifestante diz que a população quer que Trao Re deixe o processo de transição, para que o povo possa decidir por si. Este outro diz que ele não será o presidente do povo malinês. Na cidade, o trânsito ficou bloqueado durante todo o dia e os ânimos exaltados. Vários manifestantes exibiam cartazes do militar que liderou o golpe de dois meses atrás, o capitão Amadou Sanogo. A Comunidade Econômica dos Países da África Ocidental anunciou que pretende mandar 3 mil soldados ao Mali para ajudar no controle do país e principalmente para possibilitar a retomada do norte, hoje sob controle dos Tuaregs, povos nômades do deserto do Saara. Os Tuaregs chegaram a declarar a independência do norte do Mali, que representa dois terços do território do país. Os Tuaregs, povos nômades do Sistema 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 do Sist